A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso agir e eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa mudar esse espaço para quem vem depois de mim possa encontrar um espaço minimamente acolhedor. Eu não faço isso muito para mim, mas eu penso nas pessoas, eu penso em estudantes que vieram de uma condição social, por exemplo, como a minha, e poder chegar nesse espaço, primeiro, se reconhecer, porque ele vai ver outras pessoas iguais a ele, e depois que esse espaço leve em consideração as suas condições e as suas diferenças para poder se manter nesse espaço. Doente, pois, esse lugar é muito ventinho, mas também a gente não tem escolha. Ou a gente vai fazer isso, vai trabalhar no shopping. Vixe, eu vou trabalhar no shopping domingo a domingo. Não tenho, não vou alisar meu cabelo, ou então não vou usar essa minha estética de formação, não tenho nada. Eu preciso ressignificar e significar minha existência. E aqui a gente consegue esse poder, ou pelo menos acho que é o espaço de conquista de poder. Porque é assim, é isso que é o seu poder. É o seu poder para a gente chegar no lugar e ser reconhecido, ser respeitado, ser tratado e fazer com que outros também entrem aqui, ser tratado como gente. Aqui na universidade a gente sempre vai ser de algum lugar. Sempre vai ser do foco, sempre vai ser do humor, sempre vai ser... Como falar negro é sempre para associar uma desqualificação, sempre vai ser de algum lugar. e hoje eu venho pensando que essa coisa do foco, ou de ser negro, ou de ser negro, ou de ser menor. Achando que começar com esse lugar é isso. Fusico leve, acho que não é do mesmo. Sou favelado mesmo, sou profeta do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí